Bom dia, bom, sou Marcela Matos, aqui apresentação, sou advogada licenciada na Califórnia e no Brasil, tenho uma plataforma de conteúdo jurídico, agora lançando também em português sobre o direito da moda, no caso, registro e proteção de marcas, comumente associado ao direito da moda, logotipo e ao próprio design e represento marcas internacionais em registros federais, no USPTO e via a Organização Mundial da Propriedade Intelectual, que é nos Estados Unidos denominado como WIPO, bem como licenciamento de marcas e proteção ao design aqui nos Estados Unidos, já que há mais de 11 anos, sou formada pela UCLA, School of Law e no Brasil pela PUC Minas, representando aqui Belo Horizonte. Bom, então hoje nós vamos abordar o seguinte, o que é uma marca, no caso, por que registrar a sua marca aqui nos Estados Unidos e em outras jurisdições? E no caso, como proteger a sua marca? No caso, o registro. Lembra de retomar aqui. No caso. Então, no caso, nós estamos falando de diversos tipos de marca que nós temos, a proteção do nome, a forma literal como se escreve e do logotipo, que no caso pode ser um design como uma representação gráfica da sua marca. Qual que é a função da marca? É identificar o fornecedor. Qual é a empresa, o indivíduo que está por trás, quem fabrica o produto, quem fornece o serviço. Então, é para identificar o fornecedor e distinguir os produtos e os serviços de outros no mercado. Então, as marcas em logotipos, elas estão entre as ferramentas de comunicação internacional mais eficientes. Com um desenho, um logotipo, nós podemos identificar em mercados que não vão falar a língua do local, do idioma, do local originário da marca. Então, marcas lançadas, por exemplo, no Brasil, podem entrar no comércio aqui nos Estados Unidos, através de uma representação gráfica de design e se distinguir das demais, identificando também a origem da mesma. Então, isso é sensacional. Logotipos, nós estamos falando aqui, os diversos tipos de logotipos que temos, que podem ser registrados aqui nos Estados Unidos. que aí, no caso, podem ser logotipos com nomes, como a gente pode falar, os elementos literais e pode ser os logotipos que têm design apenas, quando a marca inclui apenas elementos de design, como uma imagem abstrata, um símbolo, um mascote, um emblema e até mesmo a cor que você pode registrar aqui nos Estados Unidos. Então, aqui a gente deu alguns exemplos, né? Que aqui nós temos um mascote da Versace, né? Bem utilizada. Esse desenho, eles têm, quando o registro é feito aqui nos Estados Unidos, você obtém o direito de utilização exclusiva no mercado. Então, com relação ao produto ou serviço identificado no registro. Isso é importante notar, porque você, esse direito de utilização exclusiva é somente com relação a esses produtos ou serviços listados, não se estende aos demais, né? Pode haver uma utilização paralela com outros tipos. Por isso que é importante, muitas vezes, as marcas, elas registram em várias categorias. Nós temos marcas de apparel, de jewelry, etc., registrando em várias outras categorias para poder ter a utilização exclusiva do design que eles identificam, eles, né? De forma única no mercado. Então, assim, o emblema da Versace, nós temos outros também que são utilizados em marcas de apparel aqui nos Estados Unidos, o WAPE, e esse aqui também é icônico, o registro, ele é feito dessa forma de design. Então, quando a gente entra nesses links aqui, caso pudéssemos entrar, né? Ser direcionado como foi feito no registro via o USPTO, vai direcionar ao próprio, a característica da ilustração da marca. E também logotipos combinados, né? No caso que a gente tem logotipos que tem um nome, design, etc., que vão identificar e obter direitos de utilização exclusiva no comércio aqui nos Estados Unidos. Outro tipo de marca que eu gostaria de trazer, né? Nossa querida Melissa. É um registro que foi feito aqui nos Estados Unidos, que identifica o fornecedor, né? A marca Grandene, de Duque de Caxias, Barroa Pília Brasil, conhecida aqui como a Melissa. Eles registraram o aroma. Eu até trouxe aqui, quem quiser lembrar, o registro da marca deles é feito, né? Pelo cheiro de chicletes da marca. Então, nenhum outro fornecedor, né? Produtor de sapatos pode utilizar esse aroma de chicletes, a não ser a Grandene, né? A Melissa, que obteve esse direito de uso exclusivo no mercado pelo aroma de chicletes, no caso. Nesse caso, você manda a... Sim, o espécime de... Envio o... A fórmula da fragrância da salmão? O sapato com o aroma, a fórmula não. No caso, é a identificação do produto, né? Como você, consumidor, percebe. Então, é enviado a amostra para o SPTO e é feito o registro do aroma, no caso. Nós temos também outros tipos de marca que é pelo som. Então, a gente envia a representação sonora da marca. Nenhuma outra poderia utilizá-lo no comércio, a não ser aquela que fez o registro. Não vou poder, no caso, acionar o link, não sei. Consegue? Consegue. Aí, você teria que clicar aqui. Mas, eu já estou aqui preparada para mostrar para vocês de forma icônica. É engraçado que já vem... Não, 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 ele baixa no link, eu acho. Não. Cadê? 20th Century Fox. Todos nós conhecemos aqui, antes do cinema, né? A música de identificação da produção de cinema, 20th Century Fox. Aqui também, outro tipo de marca é a cor, no caso, bem conhecida a Gucci, as cores verde e vermelho. Quando nós acionamos, entramos aqui no registro via o SPTO, aqui como é feito o registro nos Estados Unidos da marca, você vai ver somente a marca, você vai ver somente a marca, você vai ver somente a cor, as listras. Então, aquilo ali naquela jaqueta, quando eles colocam essas listras, no caso, verde e vermelha, você identifica o fornecedor, que é a Gucci. Nós temos até uma ação judicial aqui, entre a Gucci e a Forever 21. Essa jaqueta foi fabricada pela Forever 21 e a Gucci fez com que eles retirassem do mercado, porque eles estavam infringindo, no caso, o direito de utilização exclusivo das cores verde e vermelha nessa sequência. Então, realmente, não só é uma forma de identificar o produto no mercado, mas como prevenir que outros fornecedores façam algo similar ao seu, no caso. Falamos também aqui, trade dress. Trade dress é uma forma de proteção de marcas não muito conhecida, mas, na verdade, é a proteção de embalagens de produto e, no caso, de estabelecimentos comerciais. Vou mostrar algumas imagens para você sobre o que é passível de proteção. O trade dress é uma forma de registro no próprio USPTO, que, ao invés de pleitear o registro de um nome, logotipo, até cor, aroma e som, na verdade, a gente vai pleitear a proteção da visualização do próprio produto e a embalagem. Então, no caso, é o novo conceito de luxo, no caso, que você não identifica a mercadoria pelo nome, pelo logotipo. Vamos tirar o logo, vamos tirar o logotipo, mas vamos visualizar o produto e permitir que haja uma associação entre a forma de apresentação do seu produto e serviço, no caso, e ao fornecedor. Então, a identificação do produto e serviço, levando à identificação também do fornecedor. Novamente, aí, vai proteger as características únicas que diferenciam produtos e demais e identificam o fornecedor. Aqui, por exemplo, a caixinha, caixinha da Tiffany, a famosa azul turquesa da Tiffany. Então, quando a gente vem com uma caixinha azul turquesa, nós criamos a expectativa de que, efetivamente, tem uma joia da Tiffany, no caso. Exato, então, aí, outras empresas, no caso, marcas de joias, não poderão utilizar esse tom azul turquesa para comercializar joias, porque a Tiffany pleiteou o registro e, dessa forma, obteve o direito de utilização exclusiva no comércio aqui nos Estados Unidos. A icônica, a famosa, Bolsa e Hermes, no caso, lançando também um novo conceito, que eles obtêm a proteção do design sem o nome, sem o logotipo. Então, que aí, muitas vezes, a escolha do fornecedor não querer ter uma associação direta à marca, ao nome, ao logotipo, mas você, pelo registro de trade dress, da embalagem até a característica do produto, você obteve essa proteção no mercado. Também, estabelecimentos comerciais. A Apple, no caso, né? Pleiteou o registro do local onde eles comercializam em Nova York, muito icônico também, né? Onde eles vendem os locais principais da loja, da Apple, no caso. Então, isso é sujeito à proteção, como eles apresentam a entrada da loja e a comercialização dos produtos. E agora vamos ter que ser resgatados novamente. Muito importante também notar que o registro e a proteção de marca, ela é efetiva na jurisdição em que você pleiteia. Então, o fato que você tem um registro nos Estados Unidos não significa que a sua marca, o seu nome, esteja protegido no exterior. Para tanto, você terá que pleitear o registro aqui nos Estados Unidos, no caso. Aqui vem uma conceituação mais técnica também, né? No caso, quando que o design é passível de proteção via registro de marca, um conteúdo mais técnico. Mas é quando o consumidor, na visão do consumidor, é possível distinguir o fornecedor do mesmo. Então, pela legislação americana, o design, a apresentação do seu produto, ela vai ser passível de proteção como marca, quando o consumidor conseguir identificar como vindo de você, da sua empresa e das suas marcas. Aqui também nós temos o Converse, o All Star, que tem o registro exatamente dessa forma. A sola do sapato é registrada como uma marca. Então, mas por que que houve? Como que eles conseguiram isso aqui nos Estados Unidos? Primeiro, eles submeteram, né? Aqui a fotografia, o design, o sketch do sapato, mostrando que o design adquiriu um significado comercial através do reconhecimento pelos consumidores, como sendo proveniente da empresa Converse e suas respectivas marcas. Bom, então aqui, retomando aqui, por que registrar a sua marca nos Estados Unidos? No caso, as marcas que têm utilização no mercado interestadual, né? Que vende na internet, etc. E não são só utilizadas no local, né? No seu bairro, na sua cidade, podem ser registradas no USPTO. No caso, né? Escritório de patentes e marcas registradas aqui nos Estados Unidos. E, no caso, você pode pleitear o registro com base na utilização atual ou com a intenção de uso. Então, se você quiser registrar, né? Entrar com o seu produto no mercado nos Estados Unidos, você pode pleitear o registro antes de entrar com o produto no mercado. E isso é aconselhável, porque aí você pode saber se o seu nome, logotipo, design, está disponível para registro aqui nos Estados Unidos, senão não há nenhum outro similar já registrado aqui nos Estados Unidos. E quando você conseguir o seu registro, você pode, então, entrar com ele aqui, efetivamente, no mercado interestadual. Também, o registro no USPTO estabelece direitos em todos os estados e territórios. Então, se você está utilizando o seu produto aqui, o serviço na Flora, mas oferecendo em outros estados, através do registro federal, você vai ter essa proteção, então, em todos os demais estados e territórios dos Estados Unidos. As marcas que não são registradas, né? Elas podem receber proteção apenas na região geográfica aonde estão sendo efetivamente utilizadas. Outra vantagem de registrar sua marca, o registro pode ser, pode durar indefinidamente, né? No caso, desde que continuem a ser utilizados no mercado. Então, você vê que a Colt, a Quark, a Pepsi, Mercedes, você vê que o registro dela foi antes de 1900 e perpetua, então, até hoje. Você pode estar sempre fazendo a manutenção do seu registro, né? É um legado, vai passando geração a geração e adquirindo essa notoriedade no comércio, né? Através do reconhecimento pelo consumidor. Outros benefícios, né? De registrar a sua marca no USPTO, né? No caso, registros federais. No caso, é o direito exclusivo de uso. Também, a possibilidade de usar o símbolo de registro federal, R, né? Não se confundir com o TM. O TM, ele é reservado para marcas que não são registradas. Então, isso indica que a sua marca, né? O seu produto ou serviço está sendo utilizado de forma interestadual e é registrado no USPTO. Quando você tem um registro, você pode instaurar ações judiciais, né? Federais, como proprietário da marca e receber proteção em ações iniciadas por terceiros. Então, isso pode dizer também que, se alguém entrar, né? E pleitear um registro, no caso, você ainda não tem o seu, no caso, quem tivesse de registro primeiro que você, poderia pedir para você retirar o seu produto do mercado. Então, é uma forma, não só de proteção, mas é uma forma defensiva também de ter certeza que você pode utilizar o seu nome, logotipo, design, cor, aroma sem estar infringindo os direitos de outras pessoas, outras empresas que já tenham feito um registro de algo, não só igual, mas possivelmente similar, né? Que de maneira, criar confusão para o consumidor de qual é o fornecedor do produto ou serviço. Também, marcas registradas podem ser cadastradas na alfândega, né? Para prevenir que mercadorias que têm, que são similares, não entrem no mercado. Então, você pode cadastrar a sua, né? O mercado para obter essa proteção adicional. E também plataformas de uso privado. No caso, a Amazon Brand Registry. Eles têm, né? Um programa de proteção que oferece ferramentas de comercialização, publicidades apenas para marcas registradas. Então, vejo muitas marcas brasileiras optando, sim, fazer o registro, né? Até a proteção antes de ingressar com o produto ou serviço no mercado americano. Mas também para poder ter acesso a algumas ferramentas que são exclusivas a marcas registradas aqui nos Estados Unidos. Aqui nós falamos uma coisa mais teórica do ponto de vista jurídico, né? São tipos de ações judiciais que são instauradas no caso de utilização não autorizada, né? Counterfeiting. Nós temos danos previstos pela lei federal sem necessidade de provar danos. Então, quando há infração, há utilização de forma não autorizada, existem danos, né? Statutory damages que estão previstos no caso. Pode variar de mil dólares a dois milhões no caso de violações intencionais, né? Ao registro. Então, é uma proteção mesmo exclusiva à questão da marca registrada. Cyber squaring, pessoas que usam o seu domínio da internet, né? Com sua marca. Isso pode, você pode obter proteção ao registrar a sua marca nos Estados Unidos. E no caso de marcas que já são reconhecidas no comércio, né? Marcas mais famosas, Melissa, dentre outras, tem ação contra infratores de marseca que possam enfraquecer a associação da marca e seus produtos quando causem danos à reputação. Então, você associa ou utiliza a Melissa de forma que o dono da marca, né? Não gostaria. Então, eu tenho direito de ação para ter certeza que as associações que são feitas com a marca são feitas de formas corretas e aprovadas pelo dono. Vamos lá, retomar. Aproveitando a oportunidade para agradecer aqui o Grupo Mulheres do Brasil com a presença aqui também na Flórida, né? Eu sou com base na Califórnia e vindo aqui na Flórida. É um prazer enorme conhecer vocês, liderando aqui, né? Marcando a presença das mulheres do Brasil no sul da Flórida. Então, agradeço novamente a oportunidade de participação e conhecê-las pessoalmente também. As marcas registradas no USPTO, elas podem ser registradas no exterior pelo Tratado de Madri. O Tratado de Madri, eu não vou adentrar muito, mas ele permite que marcas registradas nos Estados Unidos possam ser registradas em todos os outros países membros do Tratado de Madri, que são mais de 100 países, via a Organização Mundial da Propriedade Intelectual. Ou seja, por um protocolo, você pode pleitear o registro em demais outras jurisdições que você quiser, desde que o registro tenha sido iniciado em um dos países membros, no caso dos Estados Unidos, via o registro federal. Como proteger a sua marca, então, né? Ingressando no mercado aqui nos Estados Unidos, realizar uma busca de disponibilidade para saber se você já não há uma marca similar, logotipo, design, já registrada, no caso, se você estiver utilizando sua marca entre Estados, né? Você poderá registrar no USPTO, e isso irá conferir todas aquelas proteções que falamos, no caso, direito de utilização exclusiva, direito de ação, etc. E ainda você poderá registrar sua marca internacionalmente, lembrando que o registro, ele é em cada jurisdição. Uma marca registrada no Brasil tem proteção no Brasil, uma marca registrada nos Estados Unidos terá proteção aqui, e em outros países que você pleiteie a utilização. Temos a busca de disponibilidade, ela pode ser feita, no caso, cobrindo aqui os Estados Unidos, como outros países também. Hoje nós temos a utilização de softwares, que podem identificar o uso do logotipo, o nome, etc., e trazer uma lista para você de tudo que há similar. Então, com a tecnologia, hoje, né? Nos auxilia, no exercício da advocacia, a permitir essa busca de forma ampla, né? No caso, em bancos de dados, de revistas de marcas, como em uso, em social media, etc., para poder a gente identificar o que existe no mercado. O processo de registro no USPTO é relativamente simples, leva, em média, seis a oito meses, então, realmente, eu recomendo quem, né, quer utilizar o produto e serviço nos Estados Unidos, iniciar o registro com base na intenção de uso, até que efetivamente seja utilizado, né? E se iniciado pelo protocolo, a examinação, publicação e registro. Bom, então, eu creio que... Vamos passar aqui para as considerações finais, no caso, no apanhado aqui. Nós falamos em diversos tipos de marca, lembrando também que a marca, né, pode ser considerada o nome, os elementos literais, o logotipo, o design, a cor, o som, e ela ajuda a distinguir o produto, o seu serviço no mercado, de um do outro, as características originais e únicas, né, que se distinguem no mercado. As marcas registradas, elas, ao proteger, né, todos esses elementos de identificação, elas são uma ferramenta de comunicação internacional mais eficiente e desenvolvidas. Com o próprio som, né, aroma, cor, você imediatamente consegue distinguir, identificar o fornecedor, sem mesmo a utilização da língua, do nome, né, então, em outras jurisdições, isso pode ser de forma universal, né, o reconhecimento da sua marca como fornecedor. Lembrando também que as marcas registradas estão entre os bens mais duradouros, valorizados dentro do portfólio patrimonial. Marcas podem ser vendidas, licenciadas, né, que são uma correlação muito importante com direito empresarial, até mesmo no próprio registro, é importante consultar, né, a questão empresarial do cliente para saber se a marca poderá, deverá ser registrada no nome da empresa, né, no caso, ou do indivíduo. Existem algumas diferenciações também, a ponto de vista também tributário. Então, isso é muito importante. Lembrando que, né, essa marca, ela pode ser transferida, licenciada, você pode capitalizar, né, na utilização por terceiros da sua marca. Também as marcas podem indicar a qualidade de produtos ou serviços associados. Então, é como fazemos associação, né, no caso, um som, um aroma, nos remete bem àquele produto, a uma sensação, e pode também estar associada à própria condição de fabricação, né. Você pode fazer com que a sua marca esteja associada a um conceito, no caso. E podem facilitar a contratação ao conferir notoriedade como forma de identificação. No caso, também, é importante mostrar que as marcas são acessíveis e céleres em comparação ao registro de patentes. As patentes também, nós não vamos adentrar aqui no caso do design, a proteção ao design, mas é importante notar que as patentes, em um certo período, dependendo de seis, oito anos, dependendo do tipo de patente, elas vão entrar no domínio público. Então, no caso, patentes que têm função, né, utility patents, design patents, em algum momento, elas entram no domínio público e podem ser utilizadas. Já a marca, não. Como o consumidor identifica a sua marca no mercado, ela pode avançar essa proteção indefinidamente. Desde que você faça a manutenção do seu registro e continue utilizando no comércio. Então, a vantagem do registro da marca é que confere essa proteção, né, indefinida, com quanto as patentes, no caso, dependendo do tipo de patente, em um certo momento, ela vai cair no domínio público. E também são mais salaries e, né, o custo, são mais acessíveis, né, a tarifa, normalmente, no USPTO, ela varia de cerca de 250 dólares do filing fees, né, mas, no caso, se você tiver auxílio jurídico, né, que recomendo, no caso, para poder avaliar o sucesso do seu registro de auxiliar representá-lo diretamente no USPTO, na organização, né, no WIPO, etc. Então, aí no caso, mas são muito acessíveis comparativamente às patentes. E, finalmente, as marcas protegem o público consumidor, né, evitar confusão quanto à origem dos bens e serviços, ao identificar o fornecedor, e são os instrumentos jurídicos mais eficazes, muito eficazes, no caso, contra concorrência desleal, cópias e utilizações não autorizadas. Se dão esses mecanismos, né, de proteção jurídicos aqui nos Estados Unidos, através do registro federal no USPTO. E, com isso, vou concluir. Caso haja, muito obrigada. Aplausos